Hoje nós estamos aqui na Veidaco, esse é o Darlan Pereira, meu irmão. Baita show do Morado, essa semana passada, semana que vem tem mais, tem mais três show marcados no Dia das Mães. E aí pra frente, é claro. Hoje nós estamos aqui no meio dos amigos da campanha Veidaco. Luciano Perfeito, Diego Espino, Renato Corguete, meus amigos Gustavo, Lárcio, nossos prefeitos, do Leofaldo, toda a família, então a gente só quer dizer que a nossa vida é essa. A gente vive pro Rio Grande, quando a gente não tá trabalhando, no final de semana a gente se reúne entre os amigos pra poder conversar da tradição, da música gaúcha, o que a gente pode fazer pelo Rio Grande. Tu dá uma ideia pra gente, que a gente trabalhe a serpência das crianças do Rio Grande. Eu sou o Daniel Espino, a serpa do Rio Grande, eu tô tanto logido direto, a cabanha veio d'água. Onde tem o cavalo, o crioulo, o chileiro, o crioulo e o patrão. Tem o todo certo na tua posição. Tudo aí, na capital paulbeira. Aí, ó. E aí, ó. Amém. Música E viva o gol grande. Vai que é um nóis. Sempre. Cabeludo não se entrega.